Um negócio que eu acho que deve ser bem complicado pra quem tem essa sensibilidade mediúnica é não achar que você é um super-herói ali porque você tá tendo um sentido a mais do que as outras pessoas ali e sei lá, como é que faz pra você manter o pé no chão que você não é superior aos outros por conta desse... É você se foder a primeira vez Quando você se fode a primeira vez, aí você aprende que você não é nada além de um bostinha Sim, verdade mesmo Então, vou contar uma experiência com o Tarot Eu tinha uma amiga, eu falei pra ela Ah, eu já tô bom nesse negócio aqui Tinha lá, na época devia ter uns 4 mil, 5 mil alunos Os caras pagam pau pra mim Tô voando Tá, tô aqui, né? Legal Falei pra ela, faz uma pergunta aí, mas não me fala Faz na mente Caraca, já tava... Aí eu peguei a carta Ó, a lua É isso, 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 isso E o que você perguntou é isso Ela falou, Bruno, nada a ver Ela foi sincerona com você, pô Falou, nada a ver, cara Você viajou na batatinha aí Perguntei outra coisa Esquece que você tá ficando muito arrogante Então, aconteceu várias vezes esse tipo de situação comigo Até se aprender que você não tem o controle da espiritualidade Você não controla a espiritualidade A espiritualidade, ela vem Ela te permite fazer um serviço Você, na verdade, é um instrumento Né? É que nem o violão na mão do violinista, né? Você é só o violão Bem, bem, a verdade é que a espiritualidade, ela é realmente espelho daqui A gente aqui não tem controle de nada Exatamente A gente aqui só tem fase É isso aí Tem fase que você parece realmente ter o controle de tudo Mas mesmo assim você não tá no controle E você parece dono do mundo E... Aí você cai do cavalo Isso dentro de você Até você toma o tombo Cai do cavalo mesmo Ah, irmão, quando você toma É isso aí Aí você aprende que você precisa olhar pra vida, né? Como sendo algo caótico A vida é caótica E o tarô, a primeira carta do tarô Deixa eu ver se eu acho aqui É o louco Que representa esse caos Né? A carta do louco É a representação do caos É a representação desse caos É a representação dessa coisa Dessa incerteza do amanhã Olha aí, José Você tá pegando isso A vida, eu acho que é bem parecido Como a gente vê o universo Como a gente vê os átomos ali É tudo rodando ali Ao mesmo tempo ali Você vê a Terra girando aqui A Lua girando aqui Tudo girando através do Sol A galáxia girando E nada colide com nada ali, né? É, essa ordem Isso é uma ordem ao caos, né? Só que isso é assim aqui no nosso sistema solar, né? Pega o... O Jonas Webb lá É Jonas Webb? James Webb James Webb Pega o James Webb Vai ver lá as estrelas batendo uma nas outras lá longe Explodindo, pá Explodindo, pá Essa ordem é a nossa percepção E pode ser que se a gente for lá olhar esse caos E a gente conseguir ter equipamento e tal pra chegar lá A gente descubra que lá também tem vida E que a vida lá é diferente da nossa E que tem uma ordem naquele caos lá Né? Você vai... A gente não conhece nem 10% do oceano, né? Não Imagina o que que não tem no fundo O que que não tem No fundo do oceano, né? O pessoal se preocupa mais com o que vem do espaço Do que com... O que já tá aqui, né? O que já tá aqui, tá ligado? Às vezes tem coisa que o pessoal tá pensando Tá vindo do espaço, irmão E nem tá vindo Tá vindo lá do oceano Tá vindo lá da geleira É outra coisa também que a vida é assim As pessoas se preocupam com o que elas não conhecem E esquecem do que elas podem começar a conhecer O que tá mais perto, tá ligado? Você já viu uma teoria que fala que os polvos são alienígenas? Já, já Porque fala que não... Essa forma de vida não tem nada parecido aqui no... É porque o polvo, na verdade, ele tem um grau de inteligência Muito maior do que o elefante É impressionante Os caras conseguem... O polvo, ele faz umas coisas assim Ele tem um discernimento e uma noção espacial muito forte Tem até o polvo vidente lá da Copa, lembra? É o polvo, é o polvo Ele acertava, mas é o polvo Era o oraculista Ele era o oraculista, lembra desse polvo? Não lembro, não lembro Ele acertava qual seleção ia ganhar o jogo lá O cara colocava lá Nem pôr a Copa que era Acho que ele ia pro lado da... Os caras colocavam tipo duas bandeirinhas Vai Brasil, Argentina Quem vai ganhar? Ele ia vai Ele acertava Ele acertava Morreu Morreu, né? Morreu E aí